Hello, infantil 3! How are you? Are you ok? Ah, good! Is it ok today? Is it hot? What's the weather like? Hã? Como é que tá lá fora hoje? Aqui em casa tá sunny. E aí na casa de vocês? It's sunny today. Very good! Hoje a teacher veio pra gente praticar um pouquinho as palavrinhas novas. Vamos lá? Lembra da aula passada que a teacher mandou pra vocês? Então vamos lá! Quais eram as novas palavrinhas que nós aprendemos? Turtois. Também conhecido como turtle. Turtle or turtois. Rabbit. This is a rabbit. A dog. Ah, it's a dog. A fish. It's a fish. And a cat. It's a cat. So, what's this? It's a cat. It's a cat. What's this? It's a fish. It's a fish. What's this? It's a dog. It's a dog. What's this? It's a rabbit. It's a rabbit. E o que é isso? É uma tortuga É uma tortuga Muito bom E a nossa musiquinha, vocês treinaram? Ah, aí vai ela novamente Vamos ver se vocês já sabem cantar Look, eu sou um tortoise Munch, munch, munch Look, eu sou um tortoise Munch, munch, munch Look, eu sou um tortoise Munch, munch, munch Munch, munch, munch Munch, munch, munch Like this Look, eu sou um doig Wook, wook, wook Look, eu sou um doig I'm a dog Like this Look, I'm a rabbit Boing, boing, boing Look, I'm a rabbit Boing, boing, boing Look, I'm a rabbit Boing, boing, boing Boing, boing, boing Like this Look, I'm a fish Slash, splash, splash Look, I'm a fish Slash, splash, splash Look, I'm a fish Slash, splash, splash Slash, splash, splash Like this Very, very good, guys Olha só Na próxima aula No próximo vídeo A teacher volta para contar uma história Muito divertida Da Daisy the Robin, ok? See you there Bye, bye Kisses